E amores, no vídeo de hoje não vai ter facecam, tá bom? E releve um barulho aí de tostando, de fritando alguma coisa Porque enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui Eu tô fazendo omelete pra mim, né? Que eu sou um dono de casa ali do maravilhoso, tá? E também não vai ter muita interação nesse vídeo, tá gente? Não vai ter muita edição também Porque é um vídeo relâmpago E eu não quero perder esse conteúdo maravilhoso, né? E pra também tá... Como é que eu posso falar? Notificando vocês sobre esse assunto, tá gente? Então deixa eu só pegar um prato aqui no armário Pra mim botar o meu omelete dentro, né gente? Pelo amor de Deus, o meu omelete não pode ficar na taxa não, tá? Se o áudio estiver estranho, gente Se estiver aparecendo um chiado assim bem... É porque, né galera? Eu tô usando aqui o fone do meu celular E eu tô andando, né? Pegando a margarina Vou botar o prato aqui em cima da minha senhora Escutar o barulho agora, ó Prá! Viu? E é sobre isso e tá tudo bem, gente E no vídeo de hoje eu queria falar pra vocês Sobre um assunto muito importante Que é sobre uns avacões Que tá aparecendo aí na conta Dos jogadores, né gente? Isso mesmo Avacões Tipo, você tava com... Sem avacões Aí você entrou no jogo E ficou com 4 mil do nada, né? Vou botar a margarina aqui na taxa Calma, gente Isso aqui é um tutorial de como fazer o omelete E ao mesmo tempo um vídeo explicativo Tudo de calma Então deixa eu botar aqui a margarina Mexer Calma, gente Calma Se você tá com pressa Pega o trem E atravessa Agora deixa eu mexer aqui, né gente? Senão vai queimar a margarina E agora bota o omelete, ó Olha Que delícia Que sabor Então, gente Agora eu deixei ele enfrentando Que eu vou lá passar Pra vocês escutarem o chiado Basicamente você tá com 100 avacões na sua conta E quando você entra do nada, né galera? Aparecem uns 100 milhões lá de avacões E, gente Tá acontecendo isso com muitas pessoas E eu queria falar pra vocês que Eu acho que isso é um bug Não tenho certeza Não quero passar informações erradas Mas Tá mais pra bug, né gente? Aparecer avacões na sua conta do nada A vaquinha fazendo caridade Pelo amor, né? A vaquinha tá dando asa de graça Mas agora avacões Não, 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 não Não, viu meu amor? Então, galera Fiquem muito ligados e espertos Nisso que tá acontecendo Se acontecer com vocês Por favor, evitem gastar os avacões Porque se for um bug Evitem gastar Até o avaclife corrigir esse bug Né, caralho? Senão você vai ficar com avacões negativos na sua conta O que é avacões negativo? Digamos que você tem 5 mil avacões Que o avacinho te deu por engano E daí você gasta esses avacões E aí eles ficam negativos Fica menos 5 mil avacões E você vai ter que repor esses avacões Senão você não vai poder mais Juntar avacões na sua conta, né? Então você vai ter que repor esses 5 mil avacões Esses menos 5 mil avacões Vai ficar assim na sua tela Menos 5 mil avacões Não vou tá botando o print aqui na tela, né gente? Porque esse vídeo aqui, como eu falei pra vocês Vai ser um vídeo bem corrido Não vai ser bem editado E eu não vou procurar fontes, né? Pra poder postar print aqui pra vocês na tela, né? Mas me desculpem Tá sendo um vídeo bem corrido Mas se eu tivesse tempo Com certeza eu ia pesquisar a fundo Ia mostrar aqui tudo pra vocês Espero que vocês me perdoem, tá? Um beijo no coração de vocês Falem aí nos comentários se vocês me perdoem, gente Pelo amor de Deus, me perdoa, tá galera? Me perdoa por não ter facecam E me perdoa pelas fontes Que eu não busquei mais a fundo Pra aqui falar pra vocês Quem souber de alguma coisa Pode comentar nos comentários Pra tá ajudando a todo mundo, tá? Várias pessoas vão ver esse vídeo Então a sua opinião vai ajudar Não só a mim Como várias outras pessoas Então comentem aí nos comentários O que vocês acham O que vocês sabem sobre isso E beijo Beijo não O vídeo ficou com 3 minutos Não pode Tem que ficar com 4 minutos 5 minutos Que agora eu só gravo vídeo logo Entendeu? Porque eu sou uma pessoa maravilhosa O omelete tá queimado Pera aí, deixa eu virar aqui o omelete Aproveita e já vai pro tutorial de omelete Ai meu Deus Embaixo ficou todo tostado Em cima ficou um pouquinho ainda Do líquido do omelete Gente, eu não sabia fazer omelete Tinha que separar a gema da clara, né? E bater Então Eu botei a clara e a gema tudo junto E eu me toquei só no final Quando já tava mexendo Assim Por isso que o omelete vai ficar Uma coisa mais chernobinho Uma coisa mais chernobinho O omelete chernobinho E tá tudo bem Tá, gente? Desculpem também por não ter mudado o look Eu sei que vocês gostariam muito De ter visto eu com o look novo, né? Porque vocês sabem que eu sou modelo Eu só trago inovações aqui pra vocês De moda, beleza? Moda e magia Barbie, moda e magia E, gente, é isso Tô esperando o omelete ficar pronto aqui Tá, gente? O título desse vídeo não vai ser É... As vacões estão aparecendo do nada na sua conta O título do vídeo vai ser Fazendo omelete ao vivo aqui Com os inscritos, né? Do vídeo E, gente, eu sei que vocês me amam, tá? E se você for novo aqui no canal Não fica surpreso com a minha loucura, gente Eu sou doido mesmo Seja bem-vindo E se inscreve no canal Me ajuda a tá batendo uns 100 mil inscritos aí Pra me ganhar uma placa do YouTube Pra eu ficar a pessoa mais feliz do mundo, entendeu? Imagina se esse vídeo pega uma ilha de utilizações E todo mundo dá like e se inscrever O meu sonho Deus, me ajuda Pelo amor do Senhor Tá queimando o omelete Entre aspas, né, gente? Botei muita verdura Porque eu sou uma pessoa bem verdurada Olha, tá bem tostadinho Bem lindo Eu acho que eu vou botar uma foto no vídeo pra vocês Do omelete Pra vocês verem como é que... Não ficou bonito não, viu? Eu vou falar pra vocês O omelete não ficou bonito não Vai é sobre isso